Música Olá, está no ar o Justiça Viva, o programa do Conselho da Justiça Federal em parceria com o Superior Tribunal de Justiça que registra e resgata a história do Judiciário por meio da perspectiva pessoal dos seus integrantes os caminhos percorridos, as principais mudanças, curiosidades, grandes personagens e momentos marcantes Hoje vamos conversar com o ministro do STJ, Gilson Dipe Gaúcho de Passo Fundo, ele se formou em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1968 e teve sua trajetória no mundo jurídico marcada pelo sucesso Dedicou 25 anos à magistratura, primeiro no TRF da 4ª Região e depois no Superior Tribunal de Justiça cargo que assumiu em 1998 Nesse período, ocupou importantes cargos no TSE, na Infam e no Conselho Nacional de Justiça Participarão da conversa o historiador Virgílio Cacheta Raiz doutor em História pela Universidade de Brasília onde atualmente é professor e pesquisador do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais o diretor do Departamento Internacional da Advocacia Geral da União, Boni de Moraes Soares e eu, Pedro Canário, jornalista e editor do site Consultor Jurídico em Brasília Ministro, o senhor advogou 20 anos antes de se tornar magistrado eu queria que o senhor comentasse um pouco da sua história na advocacia como que era advogar naquele tempo, como que era a justiça naquela época bem, Canário, naquela época a advocacia era muito diferente da de hoje pelo menos aquela que eu fazia não havia grandes escritórios, principalmente em Porto Alegre o cliente queria um contato pessoal com o advogado se por um motivo ou outro fosse alguém no meu lugar isso já era motivo para preocupação não se cobrava honorários astronômicos que hoje se cobram e eu fiz muita justiça do trabalho civil muito pouco de penal que depois eu vim trilhar esse caminho mas isso me propiciou, por exemplo a ser professor professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre porque dava-se para conciliar mas era um outro tipo de advocacia era um tipo em que a pessoalidade ela ligava as relações entre advogado e cliente hoje nós temos aqui em grandes escritórios quase que um anonimato o cliente não sabe a quem se dirigir então era um pouco diferente ministro, o senhor se tornou uma referência no Direito Penal no Brasil ao longo da sua carreira na magistratura de onde é que surgiu essa paixão e essa ligação com o Direito Penal? desde a faculdade era assim? foi o senhor que buscou o Direito Penal ou o Direito Penal que buscou o senhor? primeiro eu não sou tão apaixonado pelos Direitos Penal e nem ele veio atrás de mim foi interessante quando da criação do Tribunal Regional Federal da Quarta Região havia turmas, não era tanta especialização como hoje mas havia turmas especializadas em tributário e penal por serem institutos que têm alguma ligação em termos de conteúdo e princípios e as outras turmas eram previdenciário, administrativo basicamente isso na competência da Justiça Federal da época e eu, como a turma era especializada e não se escolhia os locais era por ordem de escolha eu passei a julgar Direito Penal sem ter tido uma advocacia nesse sentido muito menos uma vida acadêmica que tivesse ligado ao Direito Penal as coisas não acontecem um amigo meu diz, olha, especialização não é aquilo que a gente escolhe a especialização decorre da necessidade e basicamente foi isso aqui para o STJ eu poderia ter chegado e não ter vaga nas turmas penais e poderia ter ido para o Direito Público, para o Direito Privado mas os fatos foram se encaixando e acabei atuando sempre no Direito Penal eu tenho muito de impulsividade, muito menos, muito pouco de teoria acho que o Direito Penal é questão de bom senso e em função desse Direito Penal eu tive várias, várias atividades que não estavam ligadas à magistratura por exemplo, participado da ENCLES Estratégia Nacional de Combate à Lapa de Dinheiro participei como convidado de várias negociações de acordos internacionais em matéria penal sabe disso? nunca por um determinado órgão COAF nas reuniões na OCDE então tudo isso foi criando um arcabouço que me deu alguma projeção no Direito Penal e ainda sou tido como culpado por ser o relator o criador das varas especializadas no julgamento dos crimes contra lavagem de dinheiro crimes financeiros e logo depois organizações criminosas na Comissão Nacional da Verdade como é que o senhor avaliaria essa iniciativa digamos, quais os grandes problemas enfrentados no início para fazê-la funcionar efetivamente Bom, a Comissão Nacional da Verdade chegou muito tarde no Brasil outros tantos países que tiveram regimes ditatoriais já haviam iniciado, criado suas comissões da verdade no caso da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Peru e havia uma pressão, principalmente das esquerdas e daqueles democratas que não se conformavam com a impunidade do período da ditadura militar de que houvesse essa criação da Comissão da Verdade mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos aqui, por decisão do Supremo uma lei de anistia que proibia se avançar sobre qualquer ato praticado, mesmo tortura por integrantes daquele regime foi um período difícil e eu fui surpreendido com o convite porque foi uma mescla de vários atores e nós, criados a Comissão da Verdade nós estávamos submetidos à lei que a criou que não permitia a punição que a comissão seria para resgatar a verdade histórica e compor uma conciliação nacional a partir desses acontecimentos foi difícil porque havia muita pressão primeiro, dos familiares das vítimas desaparecidas principalmente do Araguaia elas esperavam que a Comissão da Verdade fosse criada e os corpos fossem achados não houve cooperação das forças armadas do exército que nos prometiam eu estava lá ainda, era guardado mundos e fundos de entregas de documentos esses documentos, segundo eles, já estavam destruídos e nós perguntávamos mas e a ata de destruição já que o exército é muito cauteloso também as atas destruídas nós não tivemos acesso a praticamente nada que não fosse já de há muito conhecido e nós realmente não sabíamos onde começar por onde começar se era investigando as vítimas, a tortura, os acontecimentos os mortos e aquela pressão que sempre vinha dos familiares dos mortos uma pergunta que era normal no início mas só vão investigar um lado? basicamente a nossa resposta é no outro lado quase todos já foram julgados condenados ou mortos então é um período interessante eu fiquei muito pouco tempo lá em função desses acontecimentos mas foi uma experiência excepcional que lida-se com um tipo de assunto que estava epidermicamente pronto para ser tratado e que por várias razões foi muito difícil que isso acontecesse muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado para acessar o informativo basta entrar no site oficial www.stj.jus.br clicar em jurisprudência e em seguida em informativo de jurisprudência aqui você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados e pode consultar por edição por data com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação ou separados de forma temática por ramos do direito também é possível fazer pesquisa livre por assunto outra publicação quinzenal do STJ é o jurisprudência em teses um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do tribunal onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto fácil, rápido e eficiente é a busca pela excelência no atendimento a você cidadão brasileiro Superior Tribunal de Justiça o Tribunal da Cidadania O senhor mencionava a sua colaboração na criação das varas especializadas de combate à lavagem de dinheiro a sua colaboração, a sua atuação destacada na ENCLA a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro como é que o senhor avalia os avanços que o estado brasileiro obteve no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro ao longo desses anos todos que medidas podem ser destacadas e como é que o senhor avalia tudo isso? Veja Boni a ENCLA ela teve como embrião uma comissão criada no Conselho da Justiça Federal depois de uma pesquisa que foi realizada em 2001 pelo Conselho com juízes federais delegados da Polícia Federal membros do Ministério Público na tentativa de ter informação fazer uma leitura de por que tantos crimes tão poucos inquéritos, processos ou julgamentos de crime de lavagem de dinheiro havia na Justiça Federal a lei já tinha 3 anos os números eram insignificantes a partir daí o presidente do STJ designou uma comissão para aprimorar os estudos de sugestões etc, etc e eu não era integrante do Conselho fui convidado para presidir a sugestão e ali começamos a discutir esses aspectos em colegiado e dentre as sugestões que lá surgiram principalmente dos juízes federais foi especialização dessas varas esse pequeno Conselho, pequena comissão gerou a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro hoje não sei, Boni hoje, pelas informações que eu tenho com pessoas, a ENCLA ela diminuiu um pouco diminui um pouco na sua representatividade eu me lembro que na sua criação e logo anos depois a ENCLA, as instituições eram representadas pelos melhores quadros de cada instituição a abertura era feita pelo ministro da Justiça o ministro chefe da CGU participava governadores dos estados quando nós fazíamos enfim, membros dos órgãos receita, Ministério Público com competência para decidir e aos poucos foi diminuindo a representatividade eu sou muito claro em dizer isso e os órgãos começaram a ser representados pelo terceiro escalão de cada um sem poder de decisão espero que a ENCLA volte a recuperar esse prestígio bom, varas de lavagem de dinheiro foram instaladas em 2003 eu instalei a primeira vara Curitiba e dei a posse para o primeiro juiz nessa vara Sérgio Moro Porto Alegre e Florianópolis foram em segundos e foi se expandindo para o Brasil essas varas não tiveram muito apoio nos tribunais é uma vara difícil de processos complexos e não é pelo número de processos que se avalia digamos a necessidade dessa vara mas varas em que faltavam funcionários não tinham estrutura de informática dificilmente essas varas tinham o juiz federal substituto para dividir um pouco o holofote e as tarefas e até os perigos que passa o juiz titular mas elas foram crescendo exponencialmente de importância depois a competência foi expandida para também abarcar crimes cometidos por organizações criminosas quando sequer havia a lei de 2013 e se tinha sempre uma preocupação de que como é que se resolveria focar numa vara só quando havia outra os processos vieram de outra a princípio do juiz natural como se configuraria um crime praticado por organização criminosa se o crime antecedente da lavagem de dinheiro era pertinente a ficar na mesa da vara enfim, discussões que todas elas graças a Deus o Supremo superou e vocês veem que são testemunhas hoje do capital político angariado para o judiciário brasileiro não estou dizendo só para o federal como as varas de lavagem de dinheiro não preciso especificar o que seja nós hoje temos os grandes processos no enfrentamento à corrupção a lavagem de dinheiro a organizações criminosas basicamente focados nas varas federais e na criação das varas federais propiciou-se uma especialização do juiz consequentemente uma especialização também do Ministério Público Federal que atuava em cada vara e consequentemente uma especialização para a Polícia Federal isso gerou inquéritos mais bem feitos denúncias mais bem formuladas e o juiz com muito mais segurança de decidir condenando ou absolvendo informação precisa segura confiável e direto da fonte na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça você encontra tudo isso e muito mais para acessar basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em jurisprudência no link legislação aplicada você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal isso mesmo aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados organizados por ramos do direito você também pode consultar em pesquisa livre a página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal você pode pesquisar por temas pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre Fácil, rápido e eficiente é a busca pela excelência no atendimento a você cidadão brasileiro Superior Tribunal de Justiça o Tribunal da Cidadania O senhor chegou ao TRF em 89, não é isso? quando o senhor chegou lá a justiça não tinha essa importância que tem hoje pelo menos do ponto de vista social não era manchete todo dia como que era? o que o senhor atribui esse movimento? qual o senhor acha que foi o ponto de mudança ali? é uma curiosidade se vocês voltarem à história olha, a justiça federal foi criada em 1889 pelo golpe, por um golpe militar um golpe republicano e ela foi restaurada em 1964 por outro golpe militar e por outra ditadura sabe-se que em ambos os casos se queria uma justiça federal ligada ao centro do poder diluindo a importância das justiças estaduais das justiças provinciais do colonialismo e para ter uma justiça do rei uma justiça em favor do estado e essa justiça ela surpreendeu porque ao invés de decidir os interesses do rei os interesses do estado ela passou a ser uma justiça do cidadão do contribuinte do beneficiário da previdência social do julgamento do sistema financeiro da habitação dos planos de reposição salariais URP, etc, etc, etc então eu diria que a competência da justiça federal é que fez crescer a demanda do crescimento do estado brasileiro e consequentemente também do crescimento da concentração da união sobre todos os temas isso fez com que a justiça federal tivesse um protagonismo muito grande em função da sua competência talvez seja a competência mais importante do direito do judiciário brasileiro e realmente com a constituição com a emenda constitucional com a constituição de 88 as varas federais foram ampliadas deixou-se de lado o velho Tribunal Federal de Recursos que era apenas uma instância recursal da justiça federal de primeiro grau criou-se o STJ e tirou-se aquela competência do antigo Tribunal Federal de Recursos para cinco novos tribunais que foram instalados em 1989 que são os tribunais federais com sede em Porto Alegre São Paulo, Rio, Brasília e qual é outro? São Paulo, Rio, Brasília e Recife e esses tribunais então tiveram mais possibilidade de desenvolver mais suas competências do aprimoramento da especialização e dos temas que são temas de alta relevância para a economia, para o sistema previdenciário para o julgamento de planos econômicos enfim, essa justiça tornou-se efetivamente a justiça do cidadão a cooperação internacional no combate ao crime a corrupção é um tema do momento como é que o senhor avalia a evolução desse assunto no nosso país? há julgamentos marcantes na sua trajetória sobre esse assunto exemplo da carta rogatória 998, por exemplo, no caso do Parmalá em que o senhor trouxe uma nova roupagem à carta rogatória e ao objeto desse instrumento o senhor trabalhou muito para a aprovação da resolução número 9 de 2005 no STJ eu fiz a resolução praticamente como é que o senhor avalia essa evolução nesse período que o senhor esteve trabalhando com esse tema? o Brasil nunca foi bom cumpridor de acordos internacionais e convenções internacionais a nossa defasagem, estou falando em não aquela convenção bilateral a nossa defasagem em internalizar uma convenção no Brasil através do parlamento, depois de decretos parlamentares enfim, o Brasil sempre demorou a atender a demanda internacional esses acordos bilaterais em matéria penal foram interesses eu nunca tinha participado dessas discussões e eu, olha, eu não falo inglês ele sabe disso, eu não falo inglês então eu tinha que estar captando e vendo mas eu participei do acordo bilateral com o Reino Unido com a Espanha e um início frustrado que não se consolidou com as Ilhas Caimã por motivos óbvios hoje nós temos uma imensidão de colaboração de acordos de colaboração com a evolução internacional e acordos internacionais não só em relação ao crime a crianças, a adolescentes, a drogas isso foi um avanço e esses avanços propiciaram uma maior agilidade tanto que isso também modificou muito quando a emenda 44 retirou da competência do Supremo o julgamento das cartas rogatórias e passou para o STJ e naquele tempo eu tinha muito contato com vocês DRCI e Madruga e Esmizinho vocês todos os Mizizinho Cláudia Chagas vai se manter aquele método antiquado de julgar do Supremo o Supremo dizia que um caso complexo não poderia se aplicar ou atender um pedido de um país qualquer porque isto feriria a nossa soberania nacional isso eu disse em várias palestras mas aí surgiu a ideia de se e fui por delegação informal do ministro Edson Vigigal encarregado de elaborar a resolução número 9 e aí contei com a colaboração do Madruga da Clara Chagas nós convidamos os professores do Rio Nádia Araújo e fizemos uma resolução para a época altamente avançada altamente avançada e os primeiros casos surgiram e o presidente editou a de referendum do plenário mas logo depois ela já em circulação algumas questões já foram sido já vieram sendo apreciadas à luz das novas determinações passados uns quatro meses o Vigigal me disse vou levar a DIP ao plenário para aprovar a resolução não faça isso não faça isso é um bombardeio espera ela se consolidar espera-se que ela entre em funcionamento que ela obtenha resultados isso ele fez esperamos esperou quase dois anos levou numa sessão junto com outras resoluções houve a aprovação da resolução 9 e ninguém discutiu e dizem-nos aqueles que trabalham em cooperação internacional e a AGU tem um quadro eu não sei se continua lá tem um quadro muito bom que é a resolução número 9 ainda é o instrumento normativo mais moderno sobre cooperação nacional existente no Brasil hoje o senhor avalia que é mais difícil para um juiz às vezes se resguardar diante dos anseios nem sempre adequados da opinião pública em relação a determinados casos eu acho que o juiz sim era mais reservado mas sempre defendi que o juiz nos autos não poderia ficar apenas a eles preso o juiz é um cidadão ele tem os mesmos percalços ele paga o feijão a 15 reais como todos vocês que estão pagando mas as demandas aumentaram e houve eu acho que foi um avanço o juiz poder dizer alguma coisa fora dos autos que não comprometesse o julgamento mas hoje há um excesso há um excesso e vocês conhecem os personagens que falam sobre o tema antes de julgar emitem opiniões que de certa forma confundem a sociedade não são muitos eu acho que dentro dessa eu acho que o juiz tem que se manifestar mas tem que ser tem que ter o resguardo até para que ele não possa ser depois criticado por ser parcial por pertencer a uma determinada ideologia etc etc acho que sim que houve uma houve uma exposição talvez desnecessária e não foi pelos juízes de primeiro grau não então ministro Gilson Dippe nós agradecemos a sua participação aqui no programa Justiça Viva que fica por aqui quem quiser pode conferir as entrevistas nas redes sociais do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça e futuramente as entrevistas serão transformadas em pequenos livros muito obrigado ministro até a próxima obrigado e até a próxima